oi galera que te fala tudo bem com vocês então são cinco e meia né quase e nós vamos chegar aqui no aeroporto para ir para São Paulo isso aí galera o que nós vamos fazer em São Paulo Rafa nós vamos no workshop do Google né para aprender mais como gravar vídeo a iluminação para ficar craque é um caminho até o avião que meu Deus meu Deus isso aqui é para malhar isso aqui não malha a gente bota esse caminho aqui para você malhar ai que o Luiz já está correndo agora galera já estamos aqui no avião só esperando a decolagem galera chegamos aqui no hospital oi galera chega aqui no avião Chegamos aqui no aeroporto de São Paulo, na verdade, aeroporto de Congonhas. Oi, gente. Lindo do Lipo e Voo. E nós vamos para o hotel daqui a pouquinho, né? São sete e pouco, né amor? Oito e doze. Oito e doze, então tá cedinho ainda. E mais tarde a gente tem o workshop. Isso aí, lá no escritório do Google. Isso aí, se a gente puder filmar, a gente mostra pra vocês um pouquinho. Quando a gente chegar no hotel, a gente vai mostrar, gente. Nós chegamos no hotel, deixamos as malas lá. Mas a gente não conseguiu entrar, porque o nosso check-in é meio-dia, né rapinha? Isso aí, então a gente tá indo aqui pro shopping. Shopping qual é o nome? É o shopping Eldorado, em São Paulo. Eldorado, e se dá pra ir andando, né? Fica a oito minutos do nosso hotel. É bem bonito, gente. Aqui, assim, Pinheiros é um bairro bem legal. É, da outra vez a gente tinha ficado num outro bairro. Que a gente não lembra. E que a gente não lembra que não era tão legal como isso aqui. A gente tá gostando muito daqui. É, vamos mostrar aqui um pouco, assim. Me mostra. Então, galera, agora nós estamos no hotel. E o moço colocou a gente no décimo oitavo andar. Pois é, lá no alto, gente. E nós fomos no shopping. E compramos coisas. Coisas, comida. Enquanto a gente não podia entrar no hotel. Exato. O nosso quarto é esse aqui, ó. Tá tudo visto lá. Aqui acho que não tem visto. Tá tudo visto. Não sei nem se dá pra ver lá embaixo. A janela abre. Não abre isso não, Felipe. Meu Deus. Faz até um medo só de abrir. É, agora a gente vai descansar. E quando a gente estiver indo pra lá, se preparando, a gente mostra mais pra vocês. Então, gente, chegamos e é muito bonito até agora, né, Rapitia? Uhum. Gente, olha como é aqui. Dá uma olhada. Então, gente, já estamos aqui. E é muito legal aqui, gente. Eu ouvi. Estou um pouco nervosa. Gente, já estamos aqui, aguardando. E é bem legal aqui o escritório do Google. Bem bacana. Mostra. E esse é o meu crachá. Esse é o meu, gente. Estou até com medo. É muito alto. A gente está no 19º andar. Verdade, vamos mostrar. Ai, eu tenho até medo de chegar aqui. Fica cuidado com a câmera, Felipe. Ai. Meu Deus, 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 que isso? É bem alto, gente. Gente, que isso? Galera, agora nós estamos no evento. E quando acabar, a gente mostra pra vocês. Não, não sei se é isso. Não sei se é isso. Ali, ó. Gente, que maravilhoso. Então gente, nós chegamos já Estamos aqui com o crachá ainda E foi muito legal lá o evento E amanhã a gente tem o que, Rafa? Gravação no YouTube Space Lá no YouTube Space, então a gente vai mostrar pra vocês também Agora a gente vai descansar, né? Isso aí Porque nós acordamos muito cedo, que horas? 4 horas da manhã eu acordei, Luiz acordou 4 e meia E o workshop foi de... 3 às 8 3 às 8 Então a gente tá tipo assim Cansado, e a gente vai descansar E até amanhã, galera Tchau Oi galera do KidFan Bom dia Hoje é um outro dia, nós estamos indo lá pro YouTube Space Vamos gravar um vídeo Isso aí E a gente vai mostrar pra vocês, vamos lá Então gente, estamos aqui já no estúdio do YouTube Space E nós vamos gravar uma... Tag Aqui, vamos mostrar como é pra vocês um pouco Eu Oi galera do KidFan Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no YouTube Space Aqui em São Paulo E vamos gravar uma tag muito legal Gente, olha aqui, nós agora vamos editar o vídeo Vamos editar o vídeo, gente E nós estamos bem animados com esse vídeo É um vídeo simples que nós gravamos Mas vai ficar bem legal E vocês vão acompanhar no canal depois É ali que nós gravamos E nós editamos ali em cima Galera, então a gente já terminou tudo aqui Já gravamos, já editamos E a gente vai agora lá na 25 de Março Quando a gente chegar no hotel A gente filma mais Mostra mais o nosso dia E amanhã Tem... Mais evento aqui no YouTube Space E a gente volta pra cá Então galera, esse é o terceiro dia aqui em São Paulo E falta um workshop que é lá no YouTube Space De iluminação E nós vamos direto de lá Para o aeroporto Então galera, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa nossa viagem Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Isso aí, se vocês querem mais viagens Coloquem aqui nos comentários Deixem o seu like E se inscrevam no canal pra não perder nada Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Agora é o fim da nossa amizade O fim da nossa amizade Essa é a aula, não conversamos Acabou, acabou Acabou o que? Normal, desliga É que eu te acho muito chata O quê?